Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai fazer é este top aqui, que venceu na votação do vídeo de recebidos do Saia de Saia, que vocês me pediram pra fazer a calça com o top. Então tá aqui gente, eu fiz, já foi o vídeo da calça clochar pro canal, e agora a gente vai aprender a fazer esse top. Então ficou um conjunto, ele é curtinho, tá vendo, olha, mas na verdade parece até um macacão, porque a calça ela fica bem altinha. Ele é super simples de fazer, tem molde disponível no site do 36 ao 56, eu vou virar pra vocês verem as costas dele. Pra fazer esse top, você vai precisar de uma sarja com elastano, que vocês encontram no site do Saia de Saia. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, todas as informações, pra você poder adquirir este tecido e o molde também que tá lá no blog, tá bom? Então se você quiser aprender a fazer este top, é só você ficar aí e continuar assistindo o meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer aí nosso top pra usar junto com a calça, né, que já foi o vídeo pro canal da calça, provavelmente, se não foi, eu não sei qual a ordem que vai primeiro, mas é um conjuntinho. A gente então vai colocar aqui o molde e vai cortar. Eu vou cortar, então, duas vezes cada peça, no caso, né, quando é na dobra do tecido. Quando não for na dobra do tecido, quatro vezes cada peça, tá certo? No molde tá explicando certinho quantas vezes você precisa cortar, pra gente fazer ele todo embutido. Então, já coloquei aqui meu molde e vou cortar. Pra quem tem prática, pode cortar direto, se você não tiver prática. Giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta, e aí você pode cortar, ok? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto